M.K. não para Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Pode fazer alguma coisa aí? Gente, sabe qual é o problema? Aqui não é o repertório não O problema aqui é a data Porque a Maria está cantando muito Agora estou entrando na fila Para conseguir uma data Para a Maria vir aqui na M.K. Tirar os tons das suas músicas inéditas Que nós vamos Que venha 2023 Que venha Músicas maravilhosas Já já nós vamos estar juntos De novo aqui com o nosso produtor Isso mesmo, vai ser bênção Vocês vão ser abençoados Edificados no ano de 2023 Uhuuu Com essas músicas inéditas que estão lindas Fala aqui Fala aquele que você falou pra mim Ai gente, tem que filmar a minha primeira Minha primeira? Minha primeira reunião de repertório De música inédita É isso aí, a gente tem que filmar Tem que fotografar a minha primeira reunião Gente Então as músicas estão lindas Vocês não perdem por esperarem Gente, fiquem ligados Que muita novidade Vem por aí com Maria Marçal Porque a M.K. Não para Aê Uhuuu Posso não ver o amanhã Mais ou dizer Pra abril, hein gente Lançamento Maria Marçal Abril chegando por aí Spoiler Spoiler O senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para aprovar